Manos, é o seguinte, eu tenho nesta caixa aqui do meu lado uma parada, a princípio é a única no Brasil Até alguém aparecer com uma dessa é única, então é a única peça que tem no Brasil, de uma peça exclusiva De Overwatch, a estátua mais linda já lançada do Overwatch, do melhor personagem, Reaper, tá aqui do meu lado Sim, eu tô num cenário diferente, eu tô num cenário do virando série, pra quem não conhece meu canal com a Gi O link tá aí no topo da descrição, entra lá se você gosta de séries, filmes, falando de Homem-Aranha Vamos falar de mais muita coisa aí pela frente, é o canal realmente muito bom, você tá ficando muito no capricho Tô no cenário dele aqui, emprestado, pra trazer pra vocês este unbox dessa brincadeira aqui, né? A Blizzard não me mandou e eu não fui pra BlizzCon esse último ano Mas não foi problema, porque ela não lançou na BlizzCon, ela lançou depois da BlizzCon pra fazer suas compras virtuais A Blizzard não tem loja física, então todo mundo que vai na próxima BlizzCon tá torcendo, está rezando, está invocando todos os deuses Pra que esta estátua aqui também vá pra essa BlizzCon Mas por enquanto, amigões, só tem aqui ó, se você tá vendo aí, você tá vendo exclusivo Essa aqui ó, essa criança aqui, tô sem muita enrolação, eu vou começar a abertura Eu guardei, eu tô tão ansioso e foi tão difícil receber isso aqui, eu tive que pagar tanto imposto Olha, no total, isso aqui me custou mais ou menos mil reais, tá? A estátua em si foi 150 dólares, mas taxas, impostos, encomendas e tudo mais Foi o que totalizou os mil reais A parte boa é que pela primeira vez eu vou ter uma caixa do Overwatch Porque quem acompanha o meu canal um tempinho viu quando eu fui na E3 que eu ganhei o Soldier da versão de colecionador E eu tive que deixar a caixa mais maravilhosa do mundo lá E aí agora, esse presente aqui, amigão, tá completíssimo Só preciso abrir que ela tá mega bem embalada, né? Afinal de contas, ela viajou o globo, pessoal, pra chegar aqui, pra estar na única estante do Brasil Que momento de alegria Aqui logo no topo, nós temos o manual, certo? Do Reaper, de como fazer a montagem dele Eu conheço, a base é igual a da Tracer E, mano, oficialmente eu tenho todas as action figures originais da Blizzard lançadas, né? Eu tô muito feliz mesmo A caixa está aqui muito bem protegida E eu vou puxar ela Aqui está, amiguinhos E só a caixa já é um show à parte, né? Eu vou guardar essa com muito amor Porque é muito difícil vir pro Brasil com uma dessa E muito caro também Mas cá está o real name, desconhecido, né? Ninguém sabe o nome dele Ocupação mercenário, base de operações desconhecida e afiliação desconhecida Mano, a arte de Overwatch é um absurdo de bonita, né? E, mano, a Blizzard acertou muito no Overwatch no desenvolvimento de todos os personagens Então toda oportunidade que você tem de comprar uma dessa, amigão, é muito válida Até porque são produzidas em número limitadíssimo Então você ter uma dessa é muito difícil A minha Tracer, eu comprei a última da BlizzCon que eu fui Então há uma parada oficialmente que você não pode perder a chance de comprar Quando você tem essa chance Essa aqui foi produzida em dois lotes diferentes Eu comprei no segundo lote E já estava, tipo, nas últimas 15 peças, tá ligado? Então, tipo assim, o bagulho vende que nem água lá nos Estados Unidos A galera é muito apaixonada pelo Overwatch E é muito bonito, né, amiguinhos? Ó, só um detalhe, aqui embaixo tá escrito Uma morte de caminho entre vocês, amiga Eita, é muito bolado mesmo Eu tento abrir, mas essa parte aqui tá meio dura, velho Quer ajuda? Não, tudo bem Consegui Ai, que coisa bonita, gente Olha os detalhezinhos até nas abas Tem as duas doses dele aqui, ó Nas abas Puta, que sensacional Que sensacional, sabe? Como a Blizzard é cuidadosa, né, mano? Então vamos lá agora tirar o bichinho aqui da caixa, né? Porque ele que importa mesmo Isso aqui ele é um manualzinho de montagem Provavelmente não vai ser muito difícil Os bracinhos dele vão estar soltos E eu vou abrir aqui agora Ih, vai ter que tirar o dureco, ó Um pouco o dureco faz um barulho Então vamos lá agora pra grande etapa aqui É de puxar isso aqui, ó Olha que coisa mais linda, gente Gente, eu já vi Já tive aqui a minha visão Desta estátua maravilhosa Meu Deus Meu gel de silica Ah, malandro 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 Eu já vou começar a montar ele Peraí Ok, vem destacado as duas doses, né? As duas armas dele Então tem aqui uma em cada mãozinha minha Ih, olha que coisa mais maravilhosa Gente Gente A base dele não acende A da Tracer acende, né? A do Reaper não acende Assim como a do Soldado Mas a dele é colorida O Soldado é preto e branco É preto e branco, mas ele é bronze, né? O Reaper não O Reaper é o Reaper mesmo Nossa, aqui a gente tem o bichinho Olha que coisa... Gente, os detalhes dele brilham A perna dele é em Black Piano Olha o peitoral dele, mano Cada detalhe Nossa, uma coisa muito bonita Deixa eu encaixar aqui Essa parte Malandro Olha isso daqui Fala se não é sensacional Mano, ele vem... Nossa, os detalhes dele brilham muito, velho Ele é oficialmente o mais bonitório O cinto dele é de couro É o início do ult dele, né? Então ele entrando com o morra-morra Mas é muito bem trabalhado É simplesmente fenomenal Eu vou agora focar em dar uns closes para vocês Só dos detalhes dele mesmo Sem a minha cara feia atrapalhando E depois vocês vão ver ele em todos os vídeos Lá do setup mais bonito do Brasil Tô mole? Ou não tô mole? É nóis, Reaperzão? Então é isso, mano Se você gostou não esquece de avaliar Deixando seu joinha, seu favorito Se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo Muito obrigado por terem ajudado até aqui Muito obrigado pelo apoio Se não fosse por vocês Eu não conseguiria trazer Uma coisa tão incrível Eu espero que vocês gostem E, mano Quem sabe se eu não for pra aula Eu não consigo trazer uma pra sortear aqui no canal Você pensou? Ia sairada, né, mano? Mas a gente tem que ver Que isso dá muito trabalho mesmo E eu queria mais uma vez agradecer vocês pelo apoio Não esquece de deixar o seu like Porque todo mundo veja O único Reaper do Brasil Ou pelo menos o primeiro Por enquanto é o único Talvez o primeiro Enfim, não sei É nóis Deixa o seu like, tá junto Fui E agora se liga aí nos detalhes Da estátua que é nóis E aí 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 E aí